Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, o jovem Niuã Ribeiro, que é vice-prefeito de Cuiabá, é do Partido Social Democrático, e que um, dois, três, quatro sites, pelo menos de política da capital manto-gracense, já anunciam que Niuã Ribeiro estará saindo do PSD. É verdade isso? Bom dia, Niuã Ribeiro, prazer é novo em tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Cuiabá, todos os ouvintes da Rádio Capital 101.9. É um prazer estar aqui, Antero, falando com você novamente. Nós estamos militando, estamos no PSD hoje, recebemos, realmente recebemos um convite do Medeiros, do deputado federal Zé Medeiros, assim como de outras siglas também. Eu sempre disse que eu estaria envolvido no processo eleitoral de 2020, e vou estar envolvido, Antero. E assim, a minha vontade, muito grande, é de discutir Cuiabá, discutir soluções novas pra Cuiabá, discutir soluções disruptivas pra nossa capital. A gente tem falado muito em disrupção, em todos os meios, principalmente no mercado, e eu acho que a política, ela está enfrentando esse momento de disrupção também, devido à tecnologia, devido a tudo que tem se apresentado. E eu quero realmente participar, ajudar a criar um grupo novo, que a gente possa discutir uma política de alto nível e discutir soluções pra Cuiabá. Tá bom. O fato de você ser vice-prefeito do prefeito Emanuel Pinheiro, e de... Pelo que você está falando, você quer discutir Cuiabá, então você quer levantar propostas para Cuiabá, coisas que não foram feitas sequer na administração, com sua presença na vice-prefeitura. Com certeza. Eu acho assim, Antero, o Emanuel, inclusive, eu tenho uma relação muito tranquila com ele, conversei com ele, ele ainda não definiu se é candidato ou não. Ele falou que ele ia definir se é em fevereiro ou março. Não, mas é pra quem não entende política, né? Eu tenho que confiar na conversa das pessoas. Mas o fato é que, inclusive, publicamente, ele falou que todo mundo estava autorizado a se articular. E você sabe que a política não se constrói da noite pro dia. A política é um processo que tem que ser construído, principalmente quando a gente quer fazer uma política séria e com bases sólidas, Antero. Eu quero trabalhar um grupo, fazer um grupo que venha discutir propostas, não que venha derramar dinheiro na véspera do período eleitoral. Então, isso demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de diálogo. E é nesse sentido que a gente está conversando. Eu acho que é nesse sentido que a gente está conversando. Realmente, essa questão que você está falando, a esposa do prefeito, realmente, não é... Com certeza, ele tem muita vontade de sair à reeleição. Eu sei que a dona Márcia é contra. Exatamente. E tudo isso pesa, Antero. Você sabe muito bem que não é fácil tocar uma prefeitura de uma capital, de uma cidade como Cuiabá, como a sua vida fica exposta e várias outras coisas. Então, eu não sei. Você sabe que tudo é possível. Eu acho que o Mauro Mendes foi muito estratégico quando ele não saiu candidato à reeleição. Para mim, se ele tivesse vindo à reeleição, ele não era governador do Estado hoje. Então, na política, tudo é possível. A gente não pode dormir no ponto e eu não vou dormir no ponto. Você não está fazendo a previsão que se o Emmanuel não for à reeleição, ele vira governador, né? Não, eu não tenho esse dom ainda não, Antero. Nesse tempo todo de convivência, quais os principais erros e acentos da administração da qual você participa? Bom, eu acho que a gestão tem ido bem. Ela tem atendido principalmente os bairros mais carentes, as pessoas mais humildes que mais precisam. Existem alguns problemas de ordem pessoal do prefeito Emmanuel, que isso aí cabe a ele resolver, né? Mas que, infelizmente, implicam também na vida política dele. Mas eu acho que a gestão como um todo tem ido bem, né? Eu acho, eu fico um pouco preocupado com a questão fiscal da prefeitura somente, né? Eu acho que a gente tem que tomar uma atenção, mas eu acho que o prefeito deve estar vendo isso já. Mas eu acho que, de uma certa forma, foi bem, mas dá para avançar mais, viu, Antero? Eu acho que dá para avançar e, assim, aqui eu não quero julgar certo ou errado, ou quem é melhor ou o que é pior. Eu quero julgar propostas, eu quero trazer um grupo de jovens. Não jovens só de idade, jovens de ideias, jovens que queiram protagonizar na política, jovens que queiram fazer política com idealismo mesmo, né? Pragmatismo, mas idealismo também. Porque a política é uma atividade nobre, é uma atividade de interesse público. Então, eu acho que dá para a gente criar outras soluções para Cuiabá, né? Soluções, principalmente, eu vejo hoje, Antero, todo dia bate gente na porta à procura de emprego. Eu acho que esse é um dos males piores que a gente enfrenta hoje, não só em Cuiabá, mas como no Brasil. E existe uma onda aí de economia criativa, uma onda de startup, e eu acho que Cuiabá se encaixa muito bem nessa onda. Eu tenho um projeto, inclusive, que eu vou apresentar para o prefeito, chama Cuiabá Lab 300, de montar ali no centro de Cuiabá, e porque no centro de Cuiabá, que é uma forma também da gente estar dando mais vida àquela região que, principalmente, passado das 6 horas, das 18 horas, é tão esquecida e abandonada, e jogada à margem. O que é esse projeto? Como que é o nome do projeto? Então, esse projeto, ele foi... Como que é o nome do projeto? O projeto, o nome que eu deixo chama-se Cuiabá Lab 300. Lab? O que que é Lab? Lab de laboratório. Laboratório. Seria, sim, um lugar onde a gente teria uma tutoria, onde os jovens se encontrariam, seriam elencados, seriam alguns projetos, seriam sorteados, para que esses jovens fossem lá, discutissem esses projetos, tivessem tutores, para que pudessem desenvolver esses projetos, criando soluções para Cuiabá. É mais ou menos essa questão de startup que é tão discutida hoje. Mas seria bem numa fase embrionária. Mas explica aí, o que é startup? Startups são empresas, são ideias, são empresas. Para mim, é uma repaginada, Antero, do que era uma empresa, mas a gente trabalha muito na horizontalidade das pessoas. Menos burocracia, menos, vamos dizer assim, menos formalidade, vamos dizer, jovens com vários conhecimentos específicos se reúnem. A gente tira um problema. Qual que é o problema hoje de Cuiabá? Vamos discutir hoje um problema de mobilidade. Vamos criar uma solução para a mobilidade? Qual que é o gargalo hoje de mobilidade em Cuiabá? O que a gente poderia criar usando a tecnologia, ou seja, o meio digital, para que a gente pudesse resolver isso? Vamos dizer. E aí vão desenvolvendo ideias. Vão desenvolvendo ideias. E hoje, por exemplo, Recife tem projeto nesse sentido. O centro histórico lá de Recife se desenvolveu muito bem e tem ido para frente. A gente sabe que muitas empresas milionárias, como por exemplo o Uber, nasceu desse fenômeno, desse processo de startup. 99Tax, e entre outras empresas, grandes empresas, que nascem dessa ideia, desse conceito. E elas são nada mais do que buscar soluções para problemas locais ou problemas globais que vão impactar na sociedade. Porque hoje o jovem, Antero, ele quer se engajar. É claro que o dinheiro é muito importante, mas hoje o jovem quer fazer a diferença na sociedade. Então, é um conceito bacana, é um conceito legal. Eu vou estar fazendo uma transmissão, uma live. Eu acho que essa semana, sexta ou no máximo, semana que vem, explicando melhor o que é o projeto. Até porque isso está no papel. Foi, inclusive, uma consultoria de Recife, que fez para mim, de uma faculdade lá. Está com o companheiro Washington, que trabalha aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Ele está afastado, mas ele me ajudou a desenvolver. E tem muita gente que anda nesse meio, que está me ajudando a desenvolver isso. Esse é um dos projetos que a gente tem, né? E a gente tem outras ideias, que a gente quer discutir com os amigos, discutir com os companheiros e tentar desenvolver e ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Você disse ainda há pouco o seguinte, que você vai tentar construir um projeto. Construir um projeto é construir uma candidatura, né? E me parece que não é construir uma candidatura de vereador. E muito menos reconstruir uma candidatura de vice-prefeito. Você não está fazendo isso para ser vice-prefeito de novo do Emanuel, é isso? Não, eu acho assim, eu sou muito grato pela oportunidade que tenho de ser vice-prefeito, mas eu acho que a experiência é válida e já deu. Vereador, eu não vou. Não tenho essa pretensão. Inclusive, tenho falado para todos os amigos e companheiros que a gente tem militado. Inclusive, é uma condição que eu tenho para, caso eu migre para o Podemos, é uma condição, porque eles têm já uma chapinha lá formada, né? Agora, com essa impossibilidade de se fazer coligação nas proporcionais... Que eles têm, não. Você, nesse caso, você iria ajudar a formar chapinha. Com certeza, a gente vai ajudar a formar. Tem alguns nomes lá, bastante nomes elencados. A gente vai ajudar a formar. A gente está discutindo, a gente está conversando, a gente vai ajudar no processo. É um processo colaborativo. É um processo feito a várias mãos. A gente vai dar a nossa contribuição, caso isso tudo se concretize. Hoje, eu estou no PSD, mas caso isso se concretize, a gente vai ajudar com ideias, a gente vai ajudar com pessoas, levar a nossa militância, levar a nossa juventude e discutir Cuiabá. E eu acho assim, a gente está num período pré-eleitoral. Hoje, a minha vontade é discutir Cuiabá, Antero, e falo isso do fundo do meu coração. E a questão de nome, a gente deixa para a convenção. É claro que o meu nome está à disposição. Sempre vai estar à disposição. Até porque eu sou um agente político, você é um agente político, e a gente não pode se furtar. Mas o principal, para mim, hoje, é discutir Cuiabá. Mas por que um jovem vai se engajar nesse projeto, se essa definição do projeto só vai se dar na convenção? Porque eu também sou contra a fulanização na política. Eu acho que não é o melhor negócio. O melhor negócio é discutir teses. Que é o que você está dizendo, o que quer propor. Vamos discutir tese, etc. E lá na convenção, a gente decide quem que é o candidato. Beleza, muito bonito, etc. Mas há uma cultura brasileira de fulanizar a política. Quer dizer, as pessoas vão fulanizar quem quer ser candidato a vereador na chapa do Roberto França, quem quer ser na chapa do Balão Vieiro, quem quer ser na chapa do Niluá. E por que um jovem vai entrar num projeto desse? Sendo que ele só vai saber dessa definição no dia da convenção. A questão é a seguinte, é o que você falou, Antero, o brasileiro gosta de fulanizar, mas eu não vou entrar na fulanização. Eu vou fazer da forma que eu acho correto. E tem várias pessoas que pensam como eu. É claro que o meu nome está à disposição, só que uma candidatura não se impõe, ela se constrói. E você sabe muito bem disso. E ela vem da base, para ela ter legitimidade. Então isso tem que ser construído. Não existe uma coisa imposta de cima para baixo, tem que ser construído. Então, por isso a gente vai trabalhar, por isso a gente vai conversar, por isso a gente vai dialogar. E eu pratico a política da convergência. Graças a Deus não tenho problema com ninguém, não tenho inimizade com ninguém. E pretendo continuar dessa forma, discutindo teses, discutindo ideias e não pessoas. Pessoas lá na frente, com certeza, vai ter que ter um representante desse grupo. E se o grupo achar que o meu nome cabe, meu nome está à disposição. Quais são as teses mais importantes que você considera discutir hoje para Cuiabá? É um processo de construção, como eu tenho dito para você. A gente tem que discutir mobilidade urbana, Tero. A gente tem que discutir... Mobilidade urbana, o Emanuel está com dois projetos que, na minha opinião, são projetados. Dois viadutos. Dois viadutos. Aqueles dois viadutos que devem ajudar. Mas isso aí não vai resolver o problema de mobilidade de Cuiabá, né? Vamos ajudar. Não, evidente que só isso, não. Com certeza. Mas isso já ajuda. A gente tem que discutir VLT, a gente tem que discutir Uber, a gente tem que discutir novas vias para Cuiabá, principalmente aqui no centro e região do CPA, que é um grande gargalo. E a gente tem procurado pessoas que são técnicas no assunto, que entendem, para que a gente possa entender melhor, se aprofundar e fazer uma discussão profunda, não uma discussão rasa. Com certeza. Esses dois viadutos são grandes entregas que, se Deus quiser, serão entregas até o final da gestão. Não tenho dúvida disso e não quero aqui desmerecer o projeto. Mas é o que eu falo. É necessário avançar. É necessário... Porque o que eu digo hoje? Por exemplo, está se discutindo hoje, Jantar, o VLT. Então, há um discurso na minha concepção raso. Ah, tem que terminar o VLT, tem que terminar o VLT. A que custo tem que terminar o VLT para pagar 70 milhões de subsídio por ano? Para manter esse VLT? O que a gente não faz com esses 70 milhões? A gente tem que administrar. Administrar é elencar prioridades. O que dá para ser feito com esses 70 milhões? Você é contra concluir o VLT? Eu acho que hoje, por critérios técnicos e financeiros, eu acho que não é viável para Cuiabá. Primeira coisa, VLT é feito para uma cidade que tem, no mínimo, 15 mil passageiros dia. Cuiabá não tem nem a metade disso. Cuiabá tem menos de 7 mil. Tinha 7.500 na época que fizeram o estudo e agora diminuiu. E outra, quando fizeram o estudo do VLT, Antero, não existiam essas novas tecnologias tipo Uber. Isso diminui muito o número de pessoas que pegam o transporte público, como o VLT. Então, eu acho, no meu ponto de vista, e eu estou me aprofundando nessa tese, que o BRT, nesse momento, é o suficiente e é o mais economicamente viável para Cuiabá. Eu acredito nisso. Muita gente tem falado ao contrário, mas o problema do VLT é que quando vai se aproximando das eleições, Antero, as pessoas querem levantar isso de novo. Mas você sabia que mesmo se optar pelo BRT, tem que pagar 1 bilhão e 400? Quanto custa não terminar o VLT? Você sabe? Bom, isso não tem que entrar na conta. Você vai continuar pagando. Você pode não terminar o VLT, mas já continuar pagando. Vai continuar casado com a viúva e pagando uma conta de 1 bilhão e 400. Mas aí, Antero, eu acho assim, é o seguinte, a gente vive num regime democrático, existe a separação dos poderes. O problema do VLT foi um problema de origem, um vício de origem, uma decisão política que foi tomada, sem critérios técnicos. E aí, quem tomou mal essa decisão ou quem deu esse prejuízo para a sociedade, eu acho que nós temos aí os órgãos, né? É o governo de Mato Grosso. Pois é, o governo de Mato Grosso, só que foram decisões tomadas com que base, em que critério. E a gente sabe que grande parte do dinheiro do VLT não foi terminado porque foi para o gargalo, né? É o que paira aí, corrupção. Não, tá bom. Então, assim, agora eu acho assim, é um problema de decisão lá atrás, um vício de origem, né? E eu acho que a gente não pode continuar nesse erro. Sim, é um vício de origem cometido pelo governo, mas quem paga é o povo. Tudo bem, mas aí o povo vai continuar pagando? Vai continuar pagando, independente de federal ou do VLT, vai continuar pagando. Mas qual que é a conta hoje, Antero? É de um empréstimo de 1 bilhão e 400, o Estado vai demorar o tempo necessário para pagar o empréstimo. A minha ideia é a seguinte, Antero, que se apure as responsabilidades. Que se apure as responsabilidades. Vai se apurar as responsabilidades. Sim. Mas o Silvão já foi apurada. Pois é, então o Silvão já foi condenado a devolver 70 milhões. Está devolvendo. Os 70 milhões. E outros personagens já foram condenados também a devolver um tantinho. A empresa já foi afastada. As responsabilidades estão sendo apuradas. Agora, eu acho assim, Antero. Mas eu só estou dizendo que isso tem que entrar na conta. Quanto custa não terminar o VLT? Mas é, já foi gasto mais de 1 bilhão no VLT? 1 bilhão e 40 milhões e tem 360 na Caixa Econômica Federal. Ou seja, a União já fez o empréstimo para o Mato Grosso. Ah, está falando empréstimo. Pagar o empréstimo. O Mato Grosso já está pagando 500 e poucos milhões. Por ano. Por ano. Por ano. Certo. E vai continuar pagando. 500 e poucos milhões por ano. E vai continuar pagando. Vamos ver. Nesse cálculo de subsídio do VLT que eu tenho hoje, os dados que eu tenho, 70 milhões ano, seriam 10 anos para pagar. Pois é, mas qual que é esse dado? É o dado que eu tenho da oficina que chegaram até mim, que é a consultoria. Qual a oficina? Do governo do estado. É o que fez o estudo do VLT. Dados da CINFRA. Que foram levantados em 2015. Dados de 2015. Que vai ter que ter 70 milhões de subsídio. Subsídio. De passagem. Isso. Quanto que é o subsídio do ônibus em Cuiabá? Vai dar na base de 20 a 30 milhões, salvo engano. Não é isso? É isso. É isso. A prefeitura dá 30 milhões por ano de subsídio. Prefeitura e Estado, não é? Não, Estado. Para a prefeitura. O Estado não dá nada. Infelizmente, o Estado não dá nada. Eu acho que até cabe uma discussão do Estado participar, por exemplo. Não é só o estudante da prefeitura que anda no ônibus. Deixa eu te falar outro ponto. Lá entra o estudante federal, o estudante estadual e anda de graça e a prefeitura que paga. E deixa eu te falar outro ponto, que eu acho até salutar a discussão. Eu não tenho preciosismo sobre estar certo ou estar errado. Eu acho que a discussão é salutar. E a gente vai aprendendo com a discussão. Não, eu só estou perguntando. Eu vou aprender com você. Com certeza, não, mas eu quero falar outro ponto para você. E o ouvinte também... Porque hoje, por exemplo, assim... Porque nós fizemos uma pesquisa agora, nós acabamos de fechar uma pesquisa onde 48% da população de Cuiabá e 48%, coincidentemente, de várzea grande, é a favor do VLT. A minha tese, Antero, eu acho que elas não estão bem informadas sobre isso, que é uma onda. É uma tese, é uma onda, mas é uma tese, uma onda, todo mundo falando mal do VLT, uma onda. Segundo ponto, eu acho uma deslavada mentira falar que Cuiabá só tem 15 mil usuários para o VLT. Bom, aí são números oficiais e técnicos, né? Se eu não acreditar nos números oficiais, eu não tenho como tomar uma decisão acertada. Por exemplo, eu não acredito nos números oficiais da Prefeitura sobre o número de passageiros dia. Porque a Prefeitura coloca os donos de empresas de ônibus para fazer esse controle. Aí eles colocam que 120 mil passageiros dia utilizam o ônibus. Eu tenho a impressão que é muito mais. E a passagem nossa deveria ser mais barata, inclusive. Concordo, mais barata. Estão jogando uma passagem anterior, que eu vi um cálculo aí de R$ 4,00. R$ 4,00 para um trabalhador que recebe um salário mínimo, 4 de ida, 4 de volta, são R$ 8,00. Quase R$ 10,00. Isso não é barato, isso é caro. Isso para ele não almoçar para cá, né? Para ele não almoçar para almoçar, né? Exatamente, essa é a tese. Para não usar as duas horas e almoçar, né? E o outro ponto que eu ia entrar, o VLT só vai ter movimentação no período da manhã, Tero. No resto do dia, vai ser um trem fantasma parado em Cuiabá. Porque não tem gente movimentando no resto do dia. Hoje as pessoas, a maioria delas, como você disse, vai trabalhar, almoça no trabalho e só volta à noite para casa. Então não tem público para movimentar o VLT em Cuiabá. Isso eu tenho discutido profundamente com algumas pessoas, sem paixão nenhuma. Você está entendendo? Sem paixão nenhuma. E eu acho que tem que ser aprofundado essa discussão. Eu também acho que tem que ser aprofundado, inclusive esse número de passageiros de aí. Até porque o VLT nosso, eu já conversei com quem entende de VLT. Eu entendo, eu sou neófito. Mas já conversei com quem entende de VLT e eles falam que o VLT nosso é um dos VLTs mais rentáveis do Brasil pelo fato de ser troncal. O que é troncal? O VLT, ele vem aqui, vai para a universidade, ou seja, os ônibus serão fontes alimentadoras do VLT. Inclusive essa pessoa que discutiu isso comigo, acha que os donos das empresas de ônibus deveriam se consorciar para serem sócios também do VLT. E a operação do VLT é muito mais barata de donos. E eu falo assim, eu venho fazer uma discussão anterior com muita honestidade, sabe? Até para aprofundar o tema, eu sei esse dado que você falou, que a maioria da população hoje é a favor da questão do VLT. Mas eu não venho aqui defender teses que venham, vamos dizer, que sejam populares. Eu venho defender teses que sejam corretas, né? Porque muitas vezes as pessoas defendem algumas dessas com falta de informação. Então que a gente busque complementar essas informações, fazer estudos profundos mesmo. Porque o estado de Mato Grosso já passa uma crise anterior. A gente sabe disso, hoje os hospitais não têm remédios. Hoje a gente sabe a dificuldade da educação, da saúde, essa questão do RGA para os professores. Não tem como dar RGA. Teve um ajuste tributário aí. Então, assim, a gestão é coisa séria. Não tem mágica, entendeu? Aonde vai vir esse dinheiro? Você está entendendo? Então, assim, eu acho que tem que ser discutido isso com seriedade. Porque quem paga, no final das contas, é a população. Uma decisão mal tomada pelo gestor público. Tá, eu também acho que tem que ser discutida com todos os setores. Tem aqui uma pergunta seguinte. Bom dia. Comecei a ouvir o rádio agora. É o Luciano que está perguntando. Ele começou, pegou a sua entrevista pelo meio. Pergunta, por gentileza, ao entrevistado. Qual a avaliação que ele faz da gestão Emanuel Pinheiro até aqui? A gestão, eu acho que tem sido boa. Eu não vou, não estou aqui para criticar, nem... Eu acho que tem sido boa, sim. Tem atendido, tem feito parques, tem atendido gente na periferia. Tem feito programas para as pessoas que mais precisam. Eu não encaro como uma gestão ruim, não. Eu encaro como uma gestão boa. Tá bom. Na mesma pesquisa que nós realizamos, e aí a opinião pública, a opinião pública diz que mais de 52% consideram a saúde o principal problema de Cuiabá. Emanuel Pinheiro recebeu a Prefeitura do Mauro Mendes com a UPA do Jardim Lebrão encaminhada para terminar e com dinheiro em caixa. Já estamos quase no meio do terceiro ano de governo, indo para o final. E até agora não terminou. Recebeu a UPA do Verdão, iniciada, mas com dinheiro em caixa para terminar. E até agora não terminou. Isso para me basear apenas na saúde. A crise da saúde, médicos, todo mundo denunciando que falta remédio, falta luva, falta injeção, falta aspirina, falta remédio para anestesia, inclusive no pronto-socorro, como nós... Isso é boa gestão? Tá indo bem isso aí? A saúde, pelo menos, tá indo bem? Eu acho o seguinte, a UPA do Verdão está sendo feita uma força-tarefa para entregar, do Jardim Lebrão também, a gestão ainda não acabou. Com certeza, eu acho que as coisas poderiam ter sido mais céleres. Pois é, mas já deu tempo, até porque a obra se viu. É, concordo com você. Se fosse um asfalto, que depende de chuva, etc, tal, tudo bem. E não estou aqui para defender e nem para atacar. Eu acho que, assim, precisa ter mais avanço, mas tem tido avanço. A questão da saúde não é uma questão também, né, Antério, que a gente começou agora. A crise não é só do município, a crise é do estado. Cuiabá era a única capital que não tinha um hospital estadual aqui dentro. Muitos dos pacientes do interior vinham para cá. Então, eu acho, assim, tudo tem que ser colocado na balança para a gente fazer uma análise abalizada. Com certeza, tem muito que avançar. Eu não estou falando que está bom, muito pelo contrário. Inclusive, eu estou defendendo... Não, eu acho que tem setores que estão bons, assim. É, inclusive, é isso que eu estou falando. Agora, a saúde, com certeza, existe um gargalo na saúde. Isso é de conhecimento público, notório, geral. Não tem como defender, entendeu? Mas, o que tem que fazer é avançar, né? Avançar. Eu acho que o HMC entrando em pleno funcionamento, a gente tem a oportunidade de fazer uma reforma no antigo pronto-socorro. E tem que focar, principalmente, eu acho que é o que eu falei, inclusive eu foquei isso hoje, a questão dos remédios. Tem uma dificuldade muito grande de remédios e de tudo aquilo que precisa para ser feito o atendimento, principalmente na primária e na secundária. Eu acho que tem que focar na primária e na secundária. Mas foi feito um levantamento. E aí, o pessoal da... Mas vamos, antes, aqui a pergunta do Afonso, pelo menos a gente libera aqui a linha do Afonso. Bom dia, Afonso, tudo bem? Bom dia, zero e toda a família capital. Eu queria ver com o prefeito, eu vou falar prefeito já, porque o nome dele é meio complicado. Mas é o seguinte, o senhor acabar com essa central de vaga. Isso aí é a central da morte. Ontem eu fui aqui no Pro Socorro Novo, né? Fui bem atendido, graças a Deus. Mas quando falou assim, central de vaga, eu fiquei triste. Porque eu sei que lá vai aposentar e não sai. O senhor acabando com isso, não é para o Afonso, não. Ele tem vários Afonso na fila, coitado. Até muito obrigado. Ah, e o senhor acabar com a burocracia de várias secretarias, que é dono chá de cadeira no povo, não atende os bairros, está meio complicado. O meu número eu passei aí para os meninos aí do Antero, o pessoal aí, e vai passar para o senhor. Se o senhor achar que eu mereço uma ligaçãozinha, o senhor pode ligar, fazendo o favor. Tá bom. Bom dia. Afonso do Ribeirão do Lipo, grande liderança do Ribeirão do Lipo. Obrigado pela audiência, Afonso. Bom dia, Afonso. Eu acho que você deve estar falando da regulação, Central de Vagas, a regulação do município. Eu acho que você deve estar se referindo. Eu concordo com você. Você não concorda que tem que acabar com a regulação? Não, eu não concordo que tem que acabar. Eu concordo que tem que melhorar, que não está funcionando a contento. Deixa eu molhar o bico, Antero. Não, tudo bem. Deixa eu molhar o bico. Porque ele está propondo acabar. Não, mas eu acho que assim, e o que eu ia falar? Por exemplo, aqui que são propostas, eu acho assim, a saúde, Antero, muita coisa se resolve... Só explicando, a regulação existe, por rico não passar na frente do público, entendeu? Antero, eu acho assim, tem que melhorar a gestão, principalmente da regulação. Hoje existem sistemas, softwares, que podem ajudar nesse sentido. A gente tem que pôr mais tecnologia dentro da saúde para que tenha mais impessoalidade nesse atendimento, para que as coisas ocorram com menos burocracia, como foi dita aqui pelo nosso ouvinte, entendeu? E eu concordo, as coisas não funcionam a contento. E as pessoas reclamam, a gente está tentando melhorar, mas talvez a solução seja a tecnologia. Muitos atendimentos, por exemplo, que às vezes são feitos procedimentos que são feitos no hospital, no pronto-socorro, não são computados, e a gente não recebe o dinheiro do Ministério. Por quê? Por falta de gestão, por falta de controle. Você está entendendo? É isso que eu quero dizer. É empregar ferramentas tecnológicas, que já tem hoje aos montes, não é pouca coisa, que podem nos ajudar nessa gestão. O ser humano falha, o sistema falha menos. Você está entendendo? É a meritocracia, são coisas nesse sentido. Então, assim, não sou a favor de acabar com a regulação, mas de melhorar o sistema, de colocar a tecnologia, de fazer com que ele funcione de uma forma mais eficiente. Hoje, a gente está na época, é isso que eu falo para você, a gente está na época de discutir eficiência na gestão pública. A gestão pública não pode ser cabida de emprego. Tem que ter eficiência, você tem que entregar para a população aquilo que ela quer. E a gestão pública, ela não gera riqueza. Quem tem que gerar riqueza é o setor privado. Então, quanto mais enxuta a gestão pública, melhor. Como que a gente enxuga a gestão pública? Através de tecnologia. Essa é a disrupção na gestão pública que eu estou pregando e que eu quero discutir com as pessoas, para a gente melhorar nesse sentido e entregar um serviço de melhor qualidade que você sabe, Antero, que é uma das principais demandas da população. Tem várias mensagens chegando aqui pelo WhatsApp. Vamos colocar a mensagem aí no ar, Marquinhos? O Marquinhos está querendo ver se o São Paulo ganhou ontem. São Paulo nem jogou ontem. Bom dia, Antero. Bom dia, capital. Antero, eu não concordo que tem que terminar a VLT nenhuma. Nada, colocar o VLT aí, venda esses vagão aí, arruma isso aí. Isso aí vai ser só prejuízo, Antero. O povo mais carente não vai dar conta de pagar passagem de VLT. E outra, é dinheiro demais. É igual o Ninhão está falando. Tem que fazer devolver tudo. Não é só uma mixaria, não. Aí cabe a justiça, né? Cadê a justiça de Mato Grosso? Então, é isso aí. Vende tudo isso aí. Quem roubou faz pagar. E vamos buscar o BRT. O BRT é muito bem melhor aí, ó. Bom dia, Rosalvo. Tá bom. Rosalvo, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu acho assim, Rosalvo. Antero, primeiro, Rosalvo, um grande abraço. Obrigado por comungar da minha tese aí. Eu acho assim, às vezes as melhores soluções são as mais simples, Antero. A gente tem que ver o que é mais eficiente. Quanto custa para terminar o BRT? Agora sim, a gente... E quanto custa para fazer o BRT? O que está sendo propagado na mídia é um bilhão para terminar o BRT. Mais um bilhão. E 400 milhões para terminar o BRT. Então, para mim, o que a gente não faz com esses, vamos dizer, 600 milhões de saldo, o que a gente não faz com esses 600 milhões dentro de Mato Grosso? Então, para mim, é muito claro. E assim, o que eu quero dizer, às vezes as soluções são mais simples em tese, mas elas atendem o que a gente precisa. E isso é eficiência. Não dá para pôr um canhão para matar um mosquito, um passarinho. É aquela questão do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não dá para matar passarinho. Exatamente. Mas é título de exemplificação. O mosquito ainda pode ter um canhão para matar. Mas assim, é o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar e tem que refletir. E assim, e se alguém conseguir me convencer do contrário, eu estou aberto também. Eu não trabalho com a cabeça fechada nem com a mente fechada. Mas hoje, o meu veredito é que não vale a pena terminar o VLT que a gente tinha que ir por outros caminhos. É. Tem outra pergunta aí no ar? Bom dia, Tero. Bom dia, entrevistado. É referente ao assunto do VLT. Eu vi que o entrevistado, ele está contra a finalização dessa obra. E eu vi ele comentando referente à responsabilidade com o dinheiro público. Realmente, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Foi gasto mais de um bilhão de reais. Se não terminar essa obra, para onde que esse dinheiro vai? Para o ralo? E vamos continuar pagando os empréstimos? Negativo. Tem que terminar. Nem que faça só um eixo, que é o eixo principal venido do CPA, mas tem que terminar. Já foi gasto, já foi levantado via adulto, já foi feito um monte de trabalho. Um bilhão, gente. Um bilhão é muito dinheiro. Então, tem que terminar sim. A população é a favor do término dessa obra. Pelo amor de Deus. Vamos ter responsabilidade sim, mas com dinheiro público, com dinheiro do povo que está pagando. Obrigado, Antero. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Eu respeito as opiniões divergentes, as opiniões contrárias, mas é o que ele falou. Um bilhão é muito dinheiro. Um bilhão e 40 milhões. Exatamente. Já foi gasto. Já foi gasto. 300% do que está aí que tem que pagar. Então, é um bilhão e 400 que foi gasto. E, assim, mas o que tem que ser feito, a gente tem um sistema fiscalilatório, um bilhão e ir para o ralo hoje, com toda a transparência que a gente tem, vivendo na era digital, foi para o ralo como? Como assim? Dinheiro, por acaso, é feito para ir para o ralo? Dinheiro não é feito para ir para o ralo. Dinheiro é feito para ser investido. Não, não foi gasto. O que vai para o ralo é água de chuveiro, né? Não, mas alguma coisa foi... Eu entendi, Antero, mas você está entendendo que tem que ir atrás. Cadê esse ralo? Se o dinheiro está no esgoto, vamos recuperar o dinheiro do esgoto. Ué, como assim? Quem foi pelo ralo, então acabou. Então, tipo assim, vai ficar por isso mesmo? Foi dinheiro rasgado? Quem que pode recuperar isso? Ué, a gente tem órgãos de controle, a gente tem Ministério Público, a gente tem Polícia Federal, a gente tem Justiça. Já determinou que o Silvão devolva 70 milhões? Tá, mas eu acho que assim... Que o Éder devolva não sei o que... Eu acho que não são só eles, né? Deve ter mais. Se tem mais dinheiro, não sei se é 1 bilhão e está falando em 70 milhões, em 80 milhões... Não, mas 1 bilhão e não foi feito nada? Foi feito alguma coisa, tem que ver o que não foi feito. Até porque hoje, por exemplo, o que foi feito aqui nessas obras, nesses canteiros, dá para botar um... Claro, vai precisar de alargar um pouco mais as vias, o BRT é um pouco diferente do VLT, mas eu acho que inclusive o custo do BRT para ser implantado com as obras que já foram feitas, ele diminui um pouco, ele deve diminuir. Olha, a minha função aqui de entrevistador, eu tenho, assim, evitado dar a opinião pessoal. Mas sabe quanto custa terminar o VLT? Zero. O VLT não termina fruto da incompetência dos nossos dirigentes, a gente fala mais sobre isso depois do intervalo. Bem, nós voltamos aqui com a entrevista do vice-prefeito de Cuiabá, Nua Ribeiro, e tem mais ouvintes fazendo pergunta pelo telefone. Bom dia, Antero. Bom dia, entrevistado. Tratar da gestão do Manoel Pinheiro, você tratar com corrupção. Um prefeito que a história do Paletó ainda não foi contada, ele não se explicou e nem tentou. Corrupção na saúde, vários casos. Corrupção no transporte público, várias demandas de tentar emplacar um transporte público, uma nova companhia, com um valor superfaturado, para privilegiar os donos dessas empresas. Outra coisa, os viadutos aí já foram também levantados, que houve superfaturamento. Então, falar de gestão pública, falar que é uma gestão boa, com uma pessoa que... Tantos casos de corrupção... Muito obrigado, Ivan. O que você responde para o Ivan? Eu respondo que... Eu falei que o Manoel tem problemas de ordem pessoal para resolver. E, inclusive, corrupção é uma coisa que tem que ser tratada na esfera da... De ordem pessoal, se restringiria ao Paletó, né? Paletó, exatamente. E o resto, eu acho o seguinte, eu acho que tem que investigar, eu defendo a investigação, eu acredito no judiciário, eu acredito no Ministério Público, até porque não se inventou até hoje, na democracia, uma forma melhor de se fazer o julgamento, a gente não pode voltar para a era medieval, e eu defendo as investigações, eu acho que tem que ser investigado. Agora, isso é uma questão que tem que ser levada a cabo. É a questão, por exemplo, que estão levantando aí da Secretaria de Saúde. Da Operação Sangria, por exemplo. Da Operação Sangria, pois é. Então, eu acho o seguinte, quem tem que ser inquirido sobre isso é a Câmara Municipal e o Ministério Público, porque eles são os órgãos fiscalizadores. Eu, enquanto vice-prefeito... A Câmara fiscalizou e denunciou o Ministério Público. Pois é, mas assim... E por isso, a turma lá, que era o secretário do Emanuel, o subsecretário do Emanuel, foi para a cadeia. Sim, concordo. É uma coisa que paira. E eu acredito na justiça, Antero. Vou ser bem sincero para você. Eu acredito nos órgãos de fiscalização, acredito no Ministério Público, e acredito que as coisas vão clarear lá na frente. Agora, eu, como vice-prefeito, é muito ruim, inclusive, tecer comentários em conta disso. Enquanto cidadão, eu acho que tem que ser investigado e defendo as investigações. Agora, enquanto o cargo que eu exerço, não cabe a mim ficar especulando. Poderia ser, inclusive, um certo oportunismo da minha parte ficar especulando sobre isso, e não é o meu jeito de fazer política. Certo. Tem outra pergunta aí? O que é isso aí? Bom dia, Antero. Aqui é o Carlos. Só para discordar dessa quantidade de passageiros transportados pelos ônibus de Cuiabá, cada ônibus transporta, em média, dois mil e poucos passageiros. Quantos ônibus tem rodando em Cuiabá? Por aí você faz a conta. Obrigado. Ele está comparando aí o ônibus com o VLT, né? É, eu não tenho conhecimento desses dados. Eu queria saber a fonte. Não, os dados da Secretaria... Os dados dos empresários, que a Prefeitura abraça como sendo dados reais, em dia, que são mais de 120 mil, 130 mil passageiros dia. Então, vamos fazer o seguinte, Antero. Para tomar uma decisão dessa, principalmente numa gestão moderna, que é o que eu prego, não pode parar dúvidas sobre dados, porque é a base primeira para você tomar uma decisão é você ter dados corretos. Você ter dados que você possa confiar. Se está parando dúvidas sobre dados, tem que fazer uma auditoria... Mas a gestão do Emanuel Piero entrega... Você acha que é normal você entregar essa fiscalização para o setor empresarial do transporte coletivo? Eu não estou falando em entregar fiscalização. Eu estou falando em uma decisão que tem que ser tomada pelo governo do Estado, Antero. Continuar ou não o VLT. O VLT não é de competência da Prefeitura. Não, eu estou discutindo só a questão dos ônibus aqui da Prefeitura. Não, a questão dos ônibus, eu estou falando sobre uma decisão que tem que ser tomada, que é a continuidade ou não do VLT. Esse é o cerne da minha discussão aqui, que a gente está travando. E aí eu digo que a discussão tem que ser mais ampla do que VLT. A discussão tem que ser mobilidade urbana. E se paira dúvida sobre os números da Prefeitura, eu tenho certeza que o Mauro, antes de tomar uma decisão, ele vai levantar um estudo confiável, com dados confiáveis, para tomar uma decisão. Paira dúvida sobre os números da Prefeitura, não com relação ao VLT, que não tem VLT, não com relação aos ônibus. Mas esses são os dados que me foram passados oficiais. De que hoje... Não, de que para o VLT ser viável, 15 mil passageiros dias, e Cuiabá não chega a 7.500. Se eu tiver errado, não tem problema nenhum, me corrigir. Entendeu? Não tem problema, mas são os dados que eu tive acesso. E as minhas conclusões são feitas com esses dados nessa análise. O VLT tem uma vantagem diferente do ônibus. O VLT, se você for lá em Varsa Grande, onde estão aqueles vagões, você vai ver lá uma série de vagões. Certo? Então, no momento de pico, eles saem com aquela série de vagões. No momento que diminui a demanda, eles não precisam sair com aquela série de vagões. Só que o problema aí é tarifa, né, Antero? É o equilíbrio econômico-financeiro. O que adianta ficar vagão parado e o governo tem que pagar subsídio? É dinheiro que está indo pelo ralo. Mas com certeza, 15 mil pessoas é uma brincadeira. 15 mil pessoas de passageiro para usar um sistema troncal do VLT. Eu não sei de quem que é esse número. Eu não sei, mas é um chutômetro e bem fora do gol. Está parecendo ataque do misto. Então, vou aprofundar ainda mais no meu estudo, Antero. Mas são os dados que eu tenho e eu acho que toda a discussão é salutar. Não tem problema nenhum em estar revendo números, revendo dados, porque eu acho que a gente tem que tomar uma decisão. Mas os dados que você tem são de quem? CINFRA. A Secretaria de Infraestrutura. Porque é o seguinte... Que nunca operou o sistema. Bom, Antero, é quem está a cargo de levar o projeto, levar a cabo o projeto, né? Tá. Do VLT, né? É. Tá certo. Tem mais o ouvinte na linha? Bom dia, Antero. Tudo bem? Meu nome é Adê Vair. Estou ouvindo o entrevistado aí sobre a questão do VLT. Penso eu que, diante do quadro atual que nós já estamos, penso eu que será muito mais benefício para a capital se penalizarmos ou intensificar para a justiça penalizar quem são os culpados pelo roubo e dar sequência na na implantação do VLT. Penso eu que será bem melhor para a nossa capital. Em termos gerais, técnicos, políticos e para a população. Um abraço, bom trabalho aí. Então, Kê, muito obrigado. E agora, só para liberar o nosso ouvinte, a gente vai fazer duas perguntas. Só essa mesmo, porque caiu a linha. Quem telefonou pode ligar de novo que a gente coloca no ar. Então, você responde aí para o nosso ouvinte. Respeito a análise dele, né? Eu não mudo minha tese dentro do que eu aprofulei, até porque não veio nada, nenhum dado técnico, né? Veio só o que ele acha. Tem outro ouvinte no ar? Bom dia, Antônio. Bom dia, Capital. Gostaria de perguntar para o entrevistado aí que ele falou, né? Eu concordo com ele nesse ponto, que está faltando saúde, faltando educação, segurança. Só que se não terminar o VLT, se vai melhorar tudo isso, né? Se vai resolver o problema. Nunca vai melhorar, Antônio. Isso aí é história para baixo. Acabou de dormir. Bom dia, Benedito Provenzano. Esse é o Benedito Provenzano. Bom dia, Benedito. Porque realmente não tem VLT e o trem está ruim. Não é culpa do VLT que não existe. Só que é um conceito econômico clássico e antigo, né, Antero? As necessidades são infinitas e os bens são finitos, né? Então, tudo é questão de receita e despesa, né? Crédito e débito. Então, se a gente vai, penso, se a gente vai usar o dinheiro público e aplicar em um determinado lugar, vai faltar um pouco de mais de dinheiro para o outro. Essa é a minha análise. E eu prefiro acreditar, Antero. Eu não aceito perder a esperança nunca que as coisas podem melhorar. Eu não aceito. Sinceramente, eu acho que a sociedade tem evoluído. As pessoas esperam uma varinha de condão, um toque de mágica. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? A mudança vem através de discussão séria. De discussão calcada. Em números, em dados, né? Então, eu acredito que dá para melhorar. Eu acredito que o Brasil está melhorando. Eu acredito que hoje muita gente tem discutido política, Antero. E esse é uma ferramenta, um grande meio da gente melhorar, inclusive, o nível dos nossos representantes. Tá ok. Tem aqui. Bom dia, Antero. E a todos da rádio. Sou grande fã do Niu Armas. Ele não diz o nome dele aqui. Tenho acompanhado o trabalho dele. Sou grato a ele. A ajuda e atendimento que ele tem prestado à população. Mas tem uma pergunta para ele. Assunto, segurança pública. O que a Prefeitura tem feito e quais os projetos para melhorar a segurança da capital? Infelizmente, a violência tem crescido. Nossas famílias estão sendo violadas até dentro das suas próprias residências. Infelizmente, os bairros das proximidades das UPA e os índices de assaltos têm aumentado de forma assustadora. Porque no bairro Morado do Ouro, dois por dias, há uma média de dois a três assaltos. E pelo menos nos últimos 15 dias, ouvi sorteios, sendo registradas mortes, pais de família e provedores dos lares. E não diz qual é o nome, mas é só falar. Bom, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos elogios. Eu acho que a gente tem se esforçado para representar bem a população. O cargo de vice-prefeito é um cargo que, naturalmente, normalmente não aparece muito. Mas a gente tem se delineado nos bairros, tenho conversado com as pessoas e faço questão. De enquanto eu estiver lá na Prefeitura, no cargo de vice-prefeito, de continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que segurança pública... Primeira coisa que tem que colocar aqui como postulado. Segurança pública é competência do Estado. Competência do Estado. Agora, a Prefeitura tem como ajudar nisso? Tem como ajudar nisso. A repressão policial da Prefeitura Municipal de Coelho, apesar que a gente tem a Guarda Municipal, que pode ajudar nisso, a gente pode tentar forçar a Municipal. Mas eu acho que não resolve. Outro ponto. No momento de crise econômica, como a gente vive, em que todo mundo está perdido, os índices de violência normalmente aumentam mesmo. Isso é natural. Como que a gente pode combater isso, Anteiro, na minha visão? Iluminando mais as vias públicas, né? Isso é o papel da Prefeitura, né? O papel da Prefeitura, exatamente. Seria uma competência nossa, uma atribuição nossa. Iluminando mais as proximidades das policlínicas, das UPAs, né? Fazendo gente circular mais por ali. Então, eu acho que assim, são os meios que não são, vamos dizer, principais, mas são acessórios. E outra coisa, gerar emprego, gerar emprego e renda, a gente gera um ciclo virtuoso, que eu acho que aí, naturalmente, a gente econômica girando, tendo as pessoas circulando, as pessoas são os principais fiscais, são os principais policiais, e a bandidagem de estar na rua, né? E contribuir em inteligência, contribuir em ter contatos com informações para a Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Tem um ouvinte na linha, alô? Alô, Atero, bom dia. Quem fala? É o vereador Renival Pimentos. Vereador Renival do Nascimento, de vereador para vice-prefeito. Fala, vereador. É isso. Bom dia, sou senhor. Bom dia, meu amigo. Tudo bom, Nilou? Bom dia, é um prazer falar contigo. Meu recebo diário do programa do Atero, e dizer o seguinte, Nilou, eu até posso, só para aclarear um pouco aí essa discussão, para o Félio Nilou. Primeiro, que tem um investimento, que faz um bilhão já investido, não deve ter esse modal em Mato Grosso. Segundo, Nilou, que dentro do Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Fábio, o Fiscal do Estado, existe um crescimento real da receita, mês a mês. A receita de Mato Grosso nunca evoluiu. E posso, até, pode ser gravado aí, que o ano de 2020, vai ter um crescimento real na receita do Estado de Mato Grosso, de mais de um bilhão de reais. Quer dizer, o governo do Estado pode, com certeza, fazer um planejamento, a curto prazo, para finalizar esse PLT. A curto prazo, não é médio prazo, não. Dentro dos próximos cinco anos, porque nós já temos aí disponível da Caixa Econômica, só vingando, quase 500, 400 e poucos milhões. Nós vamos precisar de dinheiro do Caixa do Estado em média de R$ 200,00, para finalizar o PLT. Esses R$ 500 milhões, com certeza, não está curto prazo, de cinco anos, com o incremento da receita, do ICMS só, o governo do Estado conclui o PLT, em Cuiabá e vai prazo grande. Estou afirmando isso. Obrigado, hein, Renivaldo, pela sua mania. Obrigado, Patrão. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, Renivaldo. Primeiramente, é um prazer estar falando contigo, um vereador extremamente atuante, que tem trabalhado na Câmara Municipal, e eu acho que todo o debate, ele é engrandecedor, e fico feliz de você ter ligado para fazer pergunta para a gente aqui. Fico muito feliz, porque eu acho que através desse diálogo, a gente vai conseguir chegar na melhor solução. Só que eu digo assim, Anteira, uma coisa é receita, e eu concordo com ele, receita do Estado tem aumentado a níveis chineses, 10%, 11%. Outra coisa são gastos públicos. Públicos têm crescido na mesma proporção ou mais. E hoje o que se discute é enxugamento da máquina. E é exatamente o que o subsídio do Estado vai fazer com que a gente aumente ainda mais os gastos numa área que não é finalística. vamos dizer assim. Então, essa é a discussão que eu proponho. E é certo no que ele está falando. A receita do Estado de Mato Grosso tem aumentado. Concordo. A receita do Estado de Mato Grosso tem aumentado. Mas isso não fez se estivesse fora da crise. Por quê? Gestão errada. Bota de relógios que foram sendo armadas ao longo do tempo e estão estourando agora. E aí o governador tem umas medidas austeras que está tomando para ver se coloca gestão nos trilhos. O Mauro está consertando. Só para dar um pitaco, eu sou contra qualquer centavo de dinheiro público para terminar a obra do VLT. Não precisa. Ao contrário, tem como receber de volta o que já gastou. Nessa tese, eu estou junto com você. Se não tiver dinheiro público no meio, o anterior, aí tudo bem. Não precisa. Porque aí eu não... Mas aí eu estou com você. Já é uma outra solução. O problema é o seguinte. É que a gente não quer colocar a bunda na cadeira, querem ficar confortavelmente com a bunda na cadeira, não querem fazer nativo, não querem buscar nenhuma alternativa e aí beleza pura. Só por essa... Isso é para ganhar dinheiro. Só por essa... É igual a Arena Pantanal aqui. Até quando que o Estado vai ficar... Só por essa fala sua aí já valeu toda a discussão. O Estado já subsidia aqui a Arena Pantanal. Elefante branco, né? O que eu quero dizer? Então, essas coisas todas tem que botar na conta, né? Se não tem dinheiro público, hoje o problema é nenhum. Vamos trazer a baila essa solução aí, ué. Alô? Alô? Quem fala? Bom dia, André. Bom dia. Pois não. Pode mandar, Sobria. É... Eu queria saber, senhor, se então há uma contradição ou se é uma coisa emagoga ou se é polícia do prefeito, quando na campanha falou que se o Estado não terminasse o LTE, a prefeitura iria resolver, a prefeitura iria terminar. E hoje o senhor está colocando que até para o Estado terminar, é um diálogo com o dinheiro público. diria que então que o prefeito rendiu a sua campanha ou só tem essa proposta para os votos? Obrigado. Bom dia. É, eu não gosto de pessoalizar nenhuma discussão, não é do meu... não é do meu perfil, mas eu acho que a gente tem muita gente com eleições e usando isso com viés político-eleitoral, o que é errado. E é aí o X da questão que eu quero entrar. isso não é uma discussão rasa, não é para ser feito dessa forma, apenas visando as eleições de 2020. Vamos levar isso a sério porque é muito dinheiro, dinheiro que custa o suor do povo, é dinheiro que custa tributo, é dinheiro, então a gente tem responsabilidade para fazer política. Né? Pois é, você está daí de um estudo da CINFRA. Sinceramente, esse estudo não pode ser em Tramuros. Esse estudo tem que ser iniciado em Tramuros, mas tem que ser oferecido para a sociedade. Tem um professor aqui da Universidade Federal que é brilhante na questão de transportabilidade, que ele é contra o VLT. Eu acho que esse cidadão tem que ser chamado para o debate. Tem pessoas que são favoráveis ao VLT que tem que ser chamados para o debate. Quer dizer, não pode ter um estudo em Tramuros, nem da Prefeitura, nem da Ataria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Tem mais ouvinte aí, né? Bom dia, Antero. Como acreditam na CINFRA se ela não está dando conta nem de tampar os buracos entre o trecho a chueirinha e o restaurante do Churril dos Peixes. E ainda vão reformar toda a dupla que vai até o lado, até a entrada do Lago do Manso. Olha só o absurdo que vão fazer agora. Um grande abraço, professor Carlinhos, morador de Chapada dos Guimarães. Bom dia, professor Carlinhos. Bom, eu acho o seguinte, é o que eu estou pregando, a gente não pode policizar o tema. O Mauro Mendes, ele deu um prazo de 90... Até dezembro. Até dezembro para definir. Essa definição, ela tem que ter muito de critério técnico e tem que ser muito científica mesmo, levantar dados. E a partir desses dados, a gente discutir, é claro que a questão política de avanço do modal, mas eu acho que primeiro entre os números, principalmente no momento de crise que a gente está virando. E eu, se os dados não estão corretos, é o que eu falo. Então, a gente já começou tudo errado. porque como que a gente toma a deseada em dados, eu acredito que eles estão dando as melhores assessorias, inclusive... Eu acho que nem a Secretaria de Infraestrutura tem uma questão sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que eles ficam os melhores números para tomar as melhores decisões. O que eu sou contra, vou bater contra, é usar novamente a bandeira do VLT com critério lítico-eleitoral. Isso não está certo. Mas qual que é a Secretaria de Infraestrutura sobre o VLT? Se nós nunca tivemos no Estado e nem aqui em Cuiabá o VLT. Eu acho que esse debate tem que ser feito com quem entende de VLT e de BRT. Eu concordo com você, Antônio, agora sim eu vou ficar muito... Essas pessoas chamadas aqui fazerem um debate, convocar a sociedade para debater isso. Concordo. Tecnicamente, não é... Sem populismo. Concordo. Eu acho que... Tecnicamente. E eu acho, inclusive, que não é aceitável que nos dias de hoje a Secretaria de Infraestrutura tem condições de procurar os melhores técnicos. Não precisa estar dentro da Secretaria de Infraestrutura. Isso é uma coisa que pode ser descentralizadamente. Você contrata uma assessoria e você vai ter os números, pessoa que tem know-how, pessoa que tem expertise e através desses números fazer as audiências que você está propondo. Eu acho importante. Eu acho importante. Pois é, a gente não pode continuar errando da mesma forma. Isso tem que fazer. Eles estão só para convite. É, claro. Tem que fazer os meios corretos. Mas, assim, a gente não pode continuar cometendo o mesmo erro. Tá bom. Tem mais ouvinte aí. Bom dia, Antério, pessoal da Rádio Capital. Quero aproveitar a oportunidade aí tão próxima que estamos tendo aí de ter o vice-prefeito nos ouvindo. Eu sou um frequentador ali do Parque Tia. Todos os aparelhos ali do Parque Tia Nair, eles estão todos estragados. Eles enferrujaram, né? E aí tiraram os balanços, tiraram os aparelhos. Alguns lá estão com folgas. Já reclamei a secretaria lá, mas não resolveu. Isso já tem mais de meses. Avisa aí o vice aí, rapaz, que os aparelhos lá, às vezes chega uma senhora que quer fazer um trabalho de perna, quer fazer qualquer atividade lá nos aparelhos do Parque Tia Nair. Porque eles estão todos estragados. Já reclamei, já fiz o que tinha que fazer, mas não tem jeito. Isso aí. Adriano do Cochipó, Residencial Cochipó. Muito obrigado, Adão. Bom dia, Adriano. A gente vai estar acionando o secretário Estopa, Secretaria de Serviços Urbanos, para estar dando uma olhada nisso e resolvendo o problema. Tá bom? E se você puder passar seu telefone depois para assessoria, a gente está à disposição para entrar em contato. Bem, Nibiru, estamos chegando ao final da entrevista, o microfone da Capital FM, algum assunto que você queira colocar e que eu não tenha... Bom, Antero, eu quero só agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus por estar caminhando, por estar como vice-presidente, por poder estar, inclusive, debatendo com você, que é uma figura que já foi... Não, eu estou só desentrevistado. Que já foi... Tudo bem, Antero, mas a gente é político e é uma pessoa assim que a gente... E eu quero agradecer do Fundo Moração porque por Deus está me dando essa oportunidade de poder contribuir, de tentar, pelo menos, contribuir com o debate. Eu acho que isso é importante, isso faz parte da democracia, através do diálogo, que a gente vai tomar as melhores decisões, e através da convergência que a gente vai tirar o país do atoleiro. Eu não sou estreito, nem de direita, nem de esquerda. Eu prego que as pessoas têm que olhar um pouquinho mais para o interesse público, para o interesse comum. Eu sei que, muitas vezes, isso parece utopia, isso parece coisa que não existe, mas eu acho que a gente tem que ter fé e tem que acreditar nas pessoas, tem que acreditar que as coisas podem melhorar. E é nesse sentido que eu estou aqui, me colocando à disposição da população, me colocando à disposição da pública, para tentar que as pessoas tenham um pouco mais de credibilidade na política. A gente não vai resolver os problemas da noite para o dia, não existe salvador da pátria. O que a gente precisa é que as pessoas se apoderem do poder que elas têm. Todas são as que têm direitos e deveres, então elas têm direitos também, cobram seus direitos. É claro que as coisas não estão andando assim como o Brasil queria, mas eu acho que se a gente der as mãos, se a gente tiver um pouquinho de civilidade para discutir as questões, tirar um pouco os interesses particulares e colocar os interesses como prioridade, a gente tem que conviver o Brasil. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país de pessoas trabalhadoras, o Brasil é um abençoado por Deus. Então, quero agradecer a oportunidade, Antério, e dizer que estou à disposição da ação e vamos continuar trabalhando, vamos continuar conversando com todas aquelas pessoas que quiserem estar conversando com a gente e aprendendo muito, porque é aprendendo o que a gente constrói. Entrevistei aqui o vice-prefeito de Cuiabá, Niluã Ribeiro. São 8h31min. Obrigado. Obrigado.